Na nossa série de matérias que fala sobre a situação dos principais rios que cortam a nossa cidade, hoje estamos aqui no Rio Joanes, que nasce em São Francisco do Conde, no Reconcavo Baiano, e desemboca na Praia de Buraquinho, aqui em Lauro de Freitas. Responsável por 40% do abastecimento de água em Salvador e em região metropolitana, a situação do Rio Joanes está cada vez pior. Nós entramos com a representação do Ministério Público e o Ministério Público determinou uma inspeção nas barragens. E o engenheiro sanitarista ambiental do Ministério Público constatou o que há quase 10 anos nós vimos dizendo, denunciando, é que não há água nova no rio. O seminário SOS em Rio Joanes, que acontece entre os dias 2 e 4 de abril, vai discutir a atual situação da bacia do Joanes e possíveis soluções. Então a esperança de todos nós, moradores, residentes, veranistas de Lauro de Freitas e dos outros municípios banhados pelo Joanes, é que agora a gente vai conseguir um programa que não haja descontinuidade de não só fazer com que as represas da base libere a água, a cota ambiental dos rios, como também se contenha o lançamento de esgoto em todos os nossos rios através do projeto de saneamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto